Música Muito bem meus amigos, já estamos com centenas de mensagens que chegam antes do programa entrar no ar. Mas a sua também é muito importante. Então, você que ainda não escreveu, você ainda que não gravou o seu vídeo, mande pra nós o nosso telefone do futebol, o WhatsApp 993437448. Tá na tela pra você, mas vou confirmar. 993437448. Janeiro caminhando, estamos há uma semana da primeira rodada do Campeonato Mineiro de 2017. Os clubes contrataram, agora parece que fecharam as portas para as novas contratações, a não ser, claro, o Atlético que ainda está buscando. Tem nomes aí sendo falados, daqui a pouco nós vamos confirmar com quem. Tá sempre lá acompanhando o Galo que pode confirmar pra nós o que que está acontecendo. Mas eu gostaria já, meus amigos, se eu cumprimentar o pessoal, primeiro que não fica, né? É falta de educação. Boa noite, Breno Galante, obrigado pela presença. Boa noite, Orlando, boa noite a todos aí. Eu que agradeço mais uma vez aí o convite. Vamos falar aí desse pré-temporada pro Campeonato Mineiro, né? Os times se preparando e muita novidade aí de todos os lados. Exatamente. Doutor Marcos Guiote, né? Boa noite, abraço a todos. Mas pra nós sempre, o jornalista Marcos Guiote. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. Mas num dia bacana, né? Porque uma semana antes de começar o Campeonato Mineiro, as expectativas dos clubes pra mais uma edição do nosso campeonato, nosso centenário Campeonato Mineiro, que parece que esse ano tá um pouco mais organizado que os anteriores e a gente vai torcer pra que tenhamos um grande Campeonato Mineiro esse ano de 2017. Legal, Guiote. Alegria nossa. Arthur Moraes, sua figura simpática e tão querida por todos e de todos. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, tudo azul. E eu tô sentindo que vai ser um ano azul, viu? Rio, Orlando, Nação Azul, o ano tá diferente e eu tô gostando do que a diretoria tem praticado. Em termos de reforços, em termos de negociações, acho que um grande clube como o Cruzeiro não pode estar fechado a novas negociações, não. Na minha opinião, tá faltando ainda mais algumas peças. Você publicou há instantes atrás que tem gente que pode sair, não publicou? É uma matéria até do nosso repórter Sulimar Silva, ele apurou no início da noite desse domingo, que o Tigres estaria interessado na volta do Rafael Sobres. O torcedor não se conforma com a saída do Sobres do futebol mexicano. Ele não foi, deixou a desejar um pouco na temporada passada. Mas esse ano tá fazendo gols na pré-temporada. O Cruzeiro pagou, já pagou, não deve nada ao Tigres não, né? Não, não. O Cruzeiro tá tranquilo e tem o jogador a garantia do contrato. O contrato que ele assinou por aproximadamente três temporadas. Se bem que o contrato não prende ninguém, né? Se chegar uma grande proposta, mas acho que o Cruzeiro não libera, não. E não deve liberar, Orlando. E o nosso amigo Fábio Vital, da nossa co-irmã rádio em Confidência, também presença de muita ligueia pra nós, tá bom? Obrigado, Orlando. Boa noite. Boa noite pra quem acompanha o programa Meio de Campo. Uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez. Numa semana importante, como bem disseram os companheiros, né? O campeonato volta, as competições oficiais retornam e a expectativa vai lá em cima. É verdade. A expectativa é muito grande. Mas antes de colocar aqui os nossos assuntos pra serem comentados pelos companheiros, convidados, que nos honram muito, diga-se passagem, na semana passada esteve aqui como convidado especial o presidente da Federação Mineira de Futebol, doutor Castelar Guimarães. E antes do programa começar, conversando com ele e com os demais companheiros, em especial com Luiz Carlos Gomes, que é o presidente da nossa Associação Mineira de Colonistas Esportivos, nós sugerimos o porquê que a Federação não faz ou porquê não faria, se fosse o caso, né? À medida que aparecesse essa ideia, como apareceu naquele momento. Homenagens aos grandes jornalistas e radialistas que já não estão mais aqui e que não foram nunca mais lembrados, né? Nomes importantes. E também aqueles mais velhos que já estão hoje aposentados. Uns estão bem de saúde, outros não estão. Mas daqueles que já aposentaram, que não estão mais na mídia, que foram esquecidos. Mas se você tocar um nome aqui, vou citar aqui alguns nomes, por exemplo, daqueles que estão, graças a Deus, vivos aí. Você fala de um Flavão Selma, você fala de um... De um... Paulo Rodrigues. Paulo Rodrigues, todos estão lá na lista. Mauro Neto, Lucélio Gomes, que é o nome que eu buscava aqui e que me falhou. Entre outros tantos, são mais de cem nomes, né? São todos hoje afastados, mas foram queridíssimos, foram amados pelos torcedores de Atlético, Zéria e América e por aí vai, não é verdade? E aqueles que já nos deixaram e que também... Você já viu alguma homenagem, por exemplo, para o Fernando Sassu? Não, né? Acho que... Tem vários nomes dos que já se foram, que realmente merecem ser lembrados. Acho que não por ter agradado o torcida, mas que não é a nossa função, mas é por ter trabalhado tanto em prol dos torcedores, levando notícias, né? Exato, exato. Passando noite, sem dormir, após... Foram profissionais da acepção da palavra. O Sassu, por exemplo, vocês citaram aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e me orgulho disso. Foi meu comentarista. Com ele eu tive um aprendizado muito grande. Então, são pessoas que merecem realmente. É que nós somos um país, Orlando, infelizmente, sem memória, né? Então, o presidente da Federação Mineira de Futebol, através da sua assessora de comunicação, a Nina Abreu, que estava aqui também, ele gostou da ideia, acatou a ideia e sugeriu, então, que a MCE, porque o presidente estava aqui, colocasse, então, os nomes, né? Porque a gente, a MCE tem, com certeza, a relação de todos. Nós descobrimos muita gente, o Aldir de Castro, né? Todos nós conhecemos um lutador. Se for buscar a memória, não sei o nome demais, né? É, vai demais da coisa. É verdade, vamos parar por aí. Mas, então, é o seguinte. Está definido, a partir da primeira rodada do Campeonato Mineiro, a cada rodada, três jornalistas, radialistas, que já se foram, serão homenageados. E, naturalmente, as famílias também. Isso eu estou dando, inclusive, em absoluto, a primeira mão, né? Primeira rodada do Campeonato vai ser um homenageado, vai se chamar Fernando Sassos, Oswaldo Faria e Olavo Leite Cafunga Bastos. Na outra rodada, mais três. Na outra rodada, mais três. Se nesse Campeonato Mineiro não der para homenagear todo mundo, vai para o Campeonato do ano que vem. Mas, essas homenagens irão acontecer para aqueles que já se foram, aqueles que estão aí, graças a Deus, vivos e com saúde, porém, sem trabalhar. São quinze rodadas. Três rodadas vão ser quarenta e cinco nomes lembrados, né? Pois é. Mas, de repente, eu estou ainda sem ter certeza absoluta, se a Nina está sempre ligada, a porta do andar, às vezes, aqueles, por exemplo, que são do interior, poderão ser homenageados em jogos do interior, né? Hoje, nós vamos ter no Campeonato Mineiro jogos em Uberlândia, em Três Corações, em Nova Lima e por aí vai. Muito bem. Dito isso, vamos começar o programa, se vocês me permitem, antes do bate-papo, com os gols, hoje pela manhã, entre Cruzeiro e Araxá. Para a gente ver gol, ver bola rolando, é gostoso, né? Roda para nós aí, por favor. Tá aí, ó. Você foi lá, Arthur? Eu não acompanhei, não, o Sulimar Silva, que tem, como sempre, brilhantemente, ele que é da casa e do programa também, tem brilhantemente acompanhado lá pelo nosso projeto, que é assim que a galera gosta e joga. Desculpe, mas esse lance aí o Rafael machucou, quebrou um dente e machucou a testa, né? É um susto. E vira dúvida, vira dúvida para a primeira rodada. Ele que acabou dando conta do recado, quando foi preciso, quando o Fábio teve o problema, a cirurgia, e ele tomou conta do gol do Cruzeiro, né? Exatamente. A quem diga que mesmo com a volta do Fábio, dificilmente o ex-capitão irá recuperar essa condição de titular. Mas a gente estava falando há pouco do Rafael Sobres, eu particularmente não acredito, né, que o Tigres vá conseguir o retorno desse jogador. Ele, com uma pré-temporada, uma boa pré-temporada, e o Mano está trabalhando a equipe, é contento, como sempre, com a sua competência. O Sobres, bem preparado, vai ser o Rafael Sobres, que todos conhecem, com aquele potencial de Fluminense, de seleção brasileira, né, de internacional, onde ele foi revelado e tem feito gols. Hoje voltou a fazer gols nesse jogo, treino com o Araxá. Ô Fábio, esse tipo de amistoso com equipes mais frágeis, mais fracas e tudo, você acha que tem validade? Tem valor, é claro que é muito diferente do que o Cruzeiro vai enfrentar durante o ano. A temporada é muito pesada, são muitas competições e equipes de altíssimo nível. Agora, o que me chama a atenção nesse novo momento do Cruzeiro, é o tempo que vai ter o Mano para ajeitar a casa, para, de repente, fazer aquilo que não foi possível fazer no ano passado. Então, com o tempo e com novas peças, com mais calma, eu acho que o Mano vai fazer um trabalho muito diferente esse ano. Tem que começar devagar, né, os jogadores voltam de férias, né, logicamente fora do peso, fora do ritmo, então é preciso de um treino mais leve e até uns jogos mais tranquilos para não ter aquela rivalidade, para não ter aquela pressão toda. Então, acho que... Ábila, perdão aí, Ábila, Sobis e Alex fizeram os gols hoje nesse jogo, treino... É, eu só vou, eu só vou já começar discordando aqui do Arthur, meu amigo, o Fábio ainda é titular absoluto do Cruzeiro, hein. Ah, mas vai ter que brigar pela posição. Vai ter, vai ter. Ah, ele tá voltando, mas tudo mais volta. Não, é, não, é pro torcedor, pro torcedor que aprovou inteiramente as atuações do Rafael. Não, eu também aprovou, também, muito bom. E eu acho até que pelo bom senso, sabe, o Guilhote, pelo bom senso, e o Mano, ele é muito criterioso, né, ele, com ele se prevalece sempre o bom senso, o Rafael vai tranquilamente seguir com o titular. Vai, vai, eu acho que não pode abrir mão do Fábio, ele voltando em grande fase, não. Ele é... Eu acho que vai levar um tempo, né, até que o Fábio se restabeleça, até na questão física, né, mas o Rafael atendeu muito bem nesse tempo. Eu sempre fui admirador do Fábio, mas olha, eu sinceramente, eu duvido se o Rafael continuar com as atuações do ano passado. Vai ser complicado, o Mano, tirar um jogador que está tão bem. Muito bem. Então, tá aí, estão aí os melhores momentos, vamos dizer assim, desse jogo treino que o Cruzeiro fez hoje, lá na Toca da Raposa 2, e quero, então o nosso diretor está perguntando se pode como mostrar, claro que pode, Luciano, você manda, a foto do Rafael, qual é o sobrenome dele? Rafael Monteiro. O goleiro. Monteiro. Me falha a memória. É, Monteiro, aí, ó. Rafael Monteiro. Essa foto que ele mesmo postou no face dele, tá vendo? Como é que ele colocou lá? É, nada de sorrisos, por enquanto. Porque o dente está quebrado, o senhor é com o dente quebrado. Mas é uma grande figura, grande valerão. Hein? Bem-humorado. É bem-humorado. É o grande caráter. Aí tem um cara meio fechado. É jogador de grupo, jogador de grupo, de uma educação, de uma formação fora do comum. Sempre um grande profissional na acepção da palavra. Antes de falarmos do Atlético, mostrarmos também as imagens do treinamento do Atlético, que foi ontem. Eu quero falar da contratação, da indicação para o diretor de futebol do Cruzeiro. O nome novo é o Klaus Câmara. Esse jovem, esse rapaz, ele é um profissional, tem apenas 36 anos, por isso eu disse jovem, né? Disse rapaz. Mas trabalhou nas categorias de base do clube. Para vocês, eu deixo abrindo mais para a questão do Atlético, viu, Breno, você tem muito o que falar. Você acha que 36 anos, a categoria de base, subindo, olha a foto dele aí. É uma boa indicação? Olha, Hernando, eu sinceramente não conheço. Eu acompanho pouco as divisões de base, não conheço, não sei do trabalho dele, não sei o que ele fez ainda pelas divisões de base do Cruzeiro. Eu sei que as divisões de base do Cruzeiro precisam revelar mais. A divisão de base do Cruzeiro revela jogadores, mas simplesmente revelar não satisfaz ao time profissional. Precisa revelar grandes nomes. Não para ser vendidos, mas primeiro para ser aproveitados no time principal. Porque há quanto tempo não sai um grande jogador da base do Cruzeiro? Aquele jogador que chega no profissional, agrada a torcida e logo desperta o interesse dos clubes de fora. Aliás, isso vai ser um tema do programa. Como é que as categorias de base estão trabalhando? Você conhece ele, Arthur? Você sabe o que fortaleceu o Klaus Câmara? As negociações envolvendo a contratação do Thiago Neves. Porque ele foi lá, foi nos Emirados, mostrou competência, agilidade e trouxe o Thiago Neves. Tanto que ele caiu até nas graças de boa parte do torcedor. Eu digo isso porque acompanho as manifestações lá na nossa página, o pessoal elogiando essa atuação dele, conduzindo muito bem a contratação do Thiago Neves. Também conheço pouco da base, sei que ele teve uma passagem, se não me engano, pelo Fluminense do Rio de Janeiro. Não, e teve também em Florianópolis. Inclusive, o Firmino passou pelas mãos dele lá, ele como diretor. A qualidade, não quer dizer... Não, exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, recente. Alexandre Matos, que depois dos anos foi diretor de futebol do Cruzeiro. Você tem jovem, porque tem três anos e tal, mas não tem nada a ver. Isso não quer dizer imaturidade. Se você lembrar nos últimos cinco nomes de diretor de futebol do Cruzeiro também, você vai ver que saiu muita bomba, né? É, com certeza. Mas eu acho que o principal que a gente tem que lembrar é que ele é um homem de confiança do Bruno Vicentinho. Porque ele passou pela categoria de base do Cruzeiro, saiu. Ele teve pelo Figueirense, pelo Atlético do Paraná, pelo Fluminense. E o Vicentinho trouxe ele de volta pra assumir a categoria de base. Deu essa oportunidade, né? Pra ele poder estar negociando o Tiago Neves. Ele demonstrou ter essa competência. E é um homem... Até que, enfim, pelo menos isso, né? O Cruzeiro trouxe um homem de confiança do diretor. Que era o que faltava aí nos outros nomes que vieram. Você disse bem, é cargo de confiança. Se você for pegar a opinião do torcedor, vou me colocar na condição de torcedor. E eu escolheria Sorim, por exemplo. Acho que seria um grande nome. Eu gostei da contratação, por exemplo, do Tinga. Pra ser o gerente de futebol, pelo bom relacionamento que ele tem. Não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. Porque ele atuou por muito tempo no futebol europeu. E a sua opinião, Fábio? Eu acho que ele ganhou experiência, como disse o Galante, né? Rodou por outros clubes no Brasil. Foi dada a ele uma missão importante. Ele foi, conseguiu buscar o Tiago Neves. Ganhou também, além da simpatia do torcedor, de boa parte da diretoria. Eu acho que é uma chance muito importante. E que ele tem tudo pra dar conta desse detalhe. O que o Tiago Escuro, se você ouviu o Tiago Escuro falar, ele te convence facinho. Fala muito bem. Mas ele é ruim de se ver, viu? É, mas fala muito bem. Jorre, te vejo da ponte preta. Pois é, mas... Muito bem. Vamos dar uma mudada, como diz a torcida, do outro lado da Lagoa, né? A torcida não fala isso, Breno? Se do atleta e do Cruzeiro, do outro lado da Lagoa. O atleta também fez um jogo treino. A equipe do técnico Roger Machado bateu o Guarani de Divinópolis 2x0. Vamos mostrar os gols pra vocês. Tá, e você tava lá, Breno? Tava, tava assistindo lá. Como é que foi o time do Roger? É, ainda, né, em formação, né? O time do Atlético, a base toda do ano passado. Mas a gente já começou a ver alguns toques do Roger Machado nesse time, né? Na parte de compactação, no toque de bola, na marcação principalmente. Então a gente viu o Atlético evitando dar chutões. A gente pôde ver aí, de perto, o torcedor assistiu, né? Porque o jogo foi transmitido pela internet ao Felipe Santana, na titularidade aí, indo muito bem na zaga. Agora ainda falta, né? Que deve ser apresentado aí pro Atlético, a contratação, um cabeça de área, né? Ainda falta um volante ainda pra poder compor esse grupo do Atlético. Ontem um jogo que não teve tanta exigência pro time do Atlético, né? O time do Guarani de Vinópolis ainda não é um time pra, que a gente vai falar, que vai nivelar com o Atlético. 2 a 0, gol do Fred, do Carlos César. O Roger começou com o time titular no primeiro momento, no segundo momento, no segundo tempo ele mudou o time todo. Mas a gente tá vendo aí que ele tá evoluindo e os jogadores começaram a assimilar já o que ele tá querendo, colocando em campo. Agora o Fred e Prato, parece que me contaram, que eu acho que eu já ouviu aí, que o técnico falou que os dois não jogariam juntos. Dá pra jogar junto, Guiote? Ah, eles já fizeram várias partidas juntos, né? Entraram como titulares, depois na reserva e mesmo ficando os dois durante o jogo. O que eu sei é o seguinte, o Atlético vai ser um Atlético diferente daquele Atlético que vinha jogando nos últimos 3, 4 anos. Porque quando o Cuca formou aquele time rápido, recuperação de bola eficiente, muita gente no ataque, o Levi manteve esse ritmo de jogo, então jogava de uma maneira previsível pro torcedor. O torcedor sabia como o time do Atlético jogava. Eu acho que com o Roger vai ser outro esquema de jogo. Não vai dar pra esperar aquele Atlético forte no ataque, não. Porque o Roger, como foi um grande jogador de marcação, principalmente, né? De meio campo. Eu acho que ele vai primeiro fortalecer o sistema defensivo do Atlético pra depois sair pra jogar. Eu acompanhei ontem, companheiros e Orlando, o jogo pela TV Galo, né? Aliás, é a primeira transmissão da TV Galo ao vivo. Os parabéns da equipe da TV Galo. Esse foi muito bem feito. É, funcionou tudo muito bem. E eu percebi um Atlético um pouco mais diversificado em termos de jogadas ofensivas, pelas laterais, pelo meio. O Roger parece que consegue, nesse momento, já dar uma nova cara pro time do Atlético. Eu acho que isso será, talvez aí, como o Guilherme disse bem, o tom do Atlético esse ano. Um time mais arranjado defensivamente e que ataca com mais qualidade e com mais consciência. Eu me lembro muito do Roger como jogador. Era um lateral esquerdo aplicado, de muita disposição, né? Física. E foi dirigido por grandes treinadores. Então, essa é a tendência, Orlando. Se você convive com grandes treinadores e se você é um jovem estudioso, é o caso do Roger Machado. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele tá esperando muito do potencial do Roger. Pelo trabalho que ele fez pelas equipes que ele passou. Futebol gaúcho no interior e, principalmente, no Grêmio, onde ele se destacou. Agora, você fala uma coisa que dá uma opinião, como eu vou dar. Se acontece o contrário, eu não estou torcendo contra ninguém, absolutamente. Aqui eu sou profissional e tenho que respeitar e torcer para o futebol mineiro. E eu não abro mão disso. Aliás, você já me conhece há 40 anos fazendo futebol. Mas eu ainda continuo apostando nele como uma promessa. Eu acho que não é um técnico já formado. É nova geração. Ele faz parte de uma nova geração de treinadores que surgiram aí agora, né? É uma aposta que eu queria dizer. O primeiro grande clube que ele pegou foi o Grêmio. E fez um bom trabalho, sim, no Grêmio. Agora, bom trabalho no passado não é garantia de bom trabalho no presente ou no futuro. Mas vai ter que renovar também, né? Se você não dá oportunidade... Aí é a palavra. É a oportunidade que surgiu para ele mostrar o trabalho. E a gente tem que lembrar que, dentro do que tinha no mercado, era o treinador mais disputado. Palmeiras estava atrás dele, Corinthians estava atrás dele. O Atlético, se não tivesse o time certo nessa situação de ter demitido o Marcelo Oliveira, poderia ter ficado sem o Roger. É a vez dele. É a vez dele. Desculpa, mas é a vez dele. Mas, por exemplo, se ele ganhar, tiver a competência e a sorte de ganhar o Campeonato Mineiro, depois, quem sabe, Copa do Brasil, Libertadores, por aí vai... Se não ganhar, vai ser cobrado. E ele vai ser a revelação do Atlético, você viu, o técnico, o Atlético, como se fosse uma revelação. Agora, se perder, a cobrança vai ser forte. Aí eu acho que entra a parte do presidente do Atlético. O presidente do Atlético tem que abraçar essa ideia, dar uma tranquilidade para o Roger, para que ele tenha prosseguimento. que se ele não for bem, por exemplo, no Campeonato Mineiro, porque é um trabalho, né, que está construindo, tem que apoiar ele, ser o homem de confiança do presidente do Atlético, abraçar ele, falar, vai cumprir o contrato. Eu estou com esperança, eu acho que ele vai conseguir fazer um Atlético competitivo. Ele é inteligente, é um estudioso, tem tudo, tem tudo. Eu apostaria no bom trabalho do Roger esse ano no Atlético. Assim como o Marcelo, fazendo uma comparação, né, por pior que seja, mas, assim como o Marcelo teve oportunidade, né, foi bicampeão brasileiro, ele pode perfeitamente se adaptar e tal. Bom, vamos aproveitar, então, e ouvir exatamente o Roger Machado, que falou sobre as primeiras impressões que ele teve do time que ele colocou em campo. Foi um bom, um bom jogo treino, é, pra, pro primeiro teste mais forte da temporada, e o único que a gente vai conseguir fazer antes da estreia no regional. É, me deu a oportunidade de ver algumas coisas já, ah, do que nós fizemos no dia a dia, né, principalmente com relação a compactação dos setores, a pressão pós-perda, algumas dinâmicas de movimentação interessantes, ah, do ponto de vista ofensivo que, que a gente treinou durante esse período todo da pré-temporada. Eu acho que foi positivo também por conseguir dar, ah, usar duas equipes diferentes, ah, pra movimentar todo mundo, dando o mesmo volume de treino pra todos. Está aí a palavra do comandante do Atlético, muita expectativa, o Atlético que começa o campeonato jogando no sábado contra o América de Tio Flotone, quatro ou cinco da tarde? Sim. Cinco da tarde, no Independência. Antes de irmos para o intervalo, vamos dar um abraço carinhoso pra toda a família, ah, de Fortuna de Minas, começando pela família do William Periquito, Jaqueline, a mãe dele, a Branca, o Júnior, enfim, todos lá, agora reunidos naquela sala maravilhosa, acompanhando o programa Meio de Campo. Um abraço aí pro pessoal de Fortuna de Minas, que é uma terra maravilhosa e que está ligada sempre no programa Meio de Campo. Aquele abraço carinhoso e muito obrigado pelo carinho de todos. Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, muitas mensagens serão lidas aqui e também pra vocês que mandaram os vídeos, a gente vai mostrar aqui no programa. Até já. A última edição da Copa São Paulo não foi boa para os mineiros. Vila e América não passaram da primeira fase. O Coelho foi semifinalista em 2016. Nesta edição, sentiu falta de atletas como Mateuzinho e Macton, que poderiam jogar a copinha, mas estão na equipe profissional. A América era o líder da chave, jogava pelo empate na última partida, time da casa, às vezes o time se supera e acontece alguma surpresa. Então são jogos decisivos que às vezes abortam o trabalho. Já o Atlético parou no primeiro jogo do mata-mata. Eu acho que a expectativa que foi criada, por a gente ter ido com uma categoria mais nova, acho que os atletas corresponderam bem à competição. Nós fomos com os atletas sub-17, fizemos uma ótima primeira fase. O Cruzeiro foi mais longe, mas também ficou fora da disputa. Perdeu para o Flamengo nas oitavas de final. Como no ano passado a gente fez uma boa campanha, com o único objetivo de formar melhor nossos jogadores, que eles jogassem um futebol que a gente acredita. Por tudo que aconteceu, pelos gols bonitos que nós fizemos, acho que foi legal, foi uma campanha legal. A gente fica muito satisfeito pelo todo o desempenho que nós conquistamos dentro da competição. Mesmo sem conquistar a Copa São Paulo nos últimos anos, o futebol mineiro segue firme na tradição de revelar bons jogadores. Os três times da capital têm muitos jogadores da base em seus elencos profissionais. O Galo tem 12 atletas formados no clube em um elenco de 33. Tales, Ralf e Rodrigão foram os últimos promovidos e chegaram ao grupo principal depois da Florida Cup. Estou acompanhando, vendo os treinos do profissional, então já tive a oportunidade de conversar com o Roger para entender o trabalho dele, como que ele pensa em relação à característica do jogador, o modelo de jogo dele, para que quando o atleta, principalmente do sub-20, chegar ao profissional, ele já entender a filosofia, a forma de jogar. Então é importante sim esse processo. O América, famoso por ser um clube que revela muitos talentos, também tem 12 jogadores formados na base. E um dos segredos é a interação do profissional com as categorias inferiores. O América acabou com a gerência de base e gerência de profissional, ou seja, existe uma gerência técnica de futebol, que sou eu, tenho o Crivas, que é o gerente administrativo. Para quê? Para que o América não tenha mais divisão. Então, nós estamos procurando é agilizar o processo de adaptação do atleta. Então, essa transição, a gente só espera que ela seja um pouco mais facilitada com isso. Já a raposa é quem tem mais atletas de casa no profissional. São 13, ou seja, 40% do grupo. E a filosofia do clube é implantada nos treinamentos desde a base. A gente, na verdade, hoje tenta se aproximar ao máximo do trabalho do profissional, em termos de modelo de jogo, sistema de jogo, para que o atleta tenha essa facilidade de chegar ao profissional e não ter dificuldades nessa adaptação. Esse é o nosso grande objetivo da equipe sub-20, principalmente hoje. Fábio Vital, é importante também ganhar título. Há 10 anos estão completando agora que nós, que mineiros, não ganham título em São Paulo. Infelizmente, em 2006 foi a última conquista, mineira com o Cruzeiro. E de lá para cá, pouco se revelou, já disse o guiote, o galante completou, o nosso Arthur também. De lá para cá, o futebol mineiro, além de não revelar tanto, não ganha a Copinha. Ou seja, é um momento de reflexão, pensar na base. E falar em Copinha, o Corinthians está garantindo a vaga, até agora pelo menos, garantindo a vaga na fase para o jogo final, contra o Paulista, que está sendo uma surpresa lá. Ontem enfiou cinco no Bragantino, se não me engano. No Batatais. No Batatais. Arthur, e esse trabalho de base? Olha, título é consagração em tudo, né? No futebol, o título é a consagração. O gol é o ápice para o atacante. O Cruzeiro tem revelado, sim, jogadores na base. A gente vê esse Alex aí, vê o Fabrício, que foi agora emprestado para a Chapecoense. E tem um garoto aí se destacando na lateral direita, Kevin. Está se destacando. O pessoal está até pedindo ele no time profissional. O Mano deve ter observado. Está faltando título. A gente tem que detectar o que está acontecendo. Olha, eu sou da opinião de que o título não é mais importante na base, não. Eu acho que a base é para formar jogadores. O título é consequência de um time, de um momento bom, de vários jogadores bons. Todo time chega ao título, ele tem um grupo grande de bons jogadores. Você vê, são mais de 50 anos de disputa da Copinha. Minas Gerais tem quatro títulos. O Corinthians acho que tem nove, né? Se eu fosse da base, eu não iria trabalhar visando o título em nenhuma categoria, nem no Campeonato Mineiro. Eu iria trabalhar visando exatamente a preparação do jogador profissional. O título tem que ser no profissional. Dos campeões de 97, nós temos o Guilherme, que está no Corinthians, o Maicon, que está no lateral direito do Cruzeiro. Não, de São Paulo. Que bom, o Zagueiro está no São Paulo. São dez anos. E esse, o Rafael, foi o goleiro de 97 também, o Rafael. Mas, alguns clubes, eu acho até, não sei se é uma foto disso, não estão respeitando tanto quanto deveria a Taça São Paulo Futebol, de Futebol Júnior. Mas, não estão mandando os seus jogadores das categorias que deveriam estar lá disputando. O Atlético, por exemplo, esse ano, optou por levar a moçada lá para os Estados Unidos. É, o Atlético levou, né? O Sub-20 para representar o time na Florida Cup, por causa da situação das férias dos jogadores. Agora, eu vou com o guiote, eu acho que o principal é revelar os jogadores. Agora, quando existe uma situação em que você não revela um jogador, que ele seja um destaque no time, que ele entra e assume ali a titularidade, e aí não vem os títulos também, começa uma certa cobrança. Então, se a gente for analisar aí, nos últimos tempos, pelo menos do Atlético, jogador que se destacou aí, talvez o último, a gente pode falar do Bernard, que foi um jogador que entrou e foi referência no time do Atlético. Claro que o time do Atlético hoje dificulta a entrada desses jogadores por ter um nível muito bom. Você tem Robinho, Fred, jogadores que é difícil de haver uma situação de uma entrada de um jogador da base. Mas aí entra aquela situação de se emprestar, de tentar fazer uma rodagem desse jogador para ele voltar com uma experiência. Foi feito isso com o Marcos Rocha, né? Que saiu e voltou com o próprio Bernard no Atlético. Agora, a situação aí tem que ser de se revelar aos jogadores, mas que seja um jogador com a qualidade de chegar e assumir a titularidade. Eu acho que é isso que o torcedor espera da base, né? Hoje, a melhor base, nos últimos anos, eu digo nos últimos 15 anos, a melhor base no Brasil é do Santos. O Santos revelou nos últimos 15 anos quatro jogadores que foram espetaculares. O investimento é grande na base, viu? Tem que se revelar. Agora, título também valoriza, né, gente? Se for possível título, melhor ainda. A valorização é muito maior, né? E tem aquela questão do jogador já acostumar a ser campeão. Já sobe campeão. Já tem esse espírito de campeão. Muito bem. Nós vamos continuar acompanhando como é que é o trabalho das equipes de base, dos clubes aqui de BH. Um abraço aqui, o Hernani Coelho, lá do portal Batuqui, o Pedro Ávila, da TV em Foco, pessoal lá de São João Evangelista, nos acompanhando agora, lá no Clube Social, local onde sábado que vem, a minha banda Ritmos da Noite estará se apresentando. Obrigado a todo o pessoal que vai nos acompanhar lá. A Raquel de Lagoa Santa também, eu encontrei com ela na rua todo dia. Ô, senhor Orlando Augusto, que prazer, assistimos lá em casa todo domingo. Obrigado, Raquel, pelo seu carinho. O irmão dela, o Joaquim, que está aí, Matheus Lemes. E o meu queridíssimo, o doutor Dênio Pires, de Conceição do Mato Dento. E tem muita gente aqui, também, além dos abraços, opinando. Carlos Ibeiro, do bairro Caissara, gostaria de parabenizar o programa, que não perco. E tenho o maior carinho, já trabalhei na empresa, que legal. Sou galão da massa e torço muito para o futebol de Minas. Júlio Castilho, do bairro Universitário, a preparação física do galho, está adequada, Breno? É, agora a gente está observando a nova mudança, né? Carlinhos Neves voltou aí a ser o preparador físico, dedicar dentro de campo. A pré-temporada tem sido muito boa, a gente tem visto isso no dia a dia do Atlético. Vamos aguardar um pouquinho o começo do campeonato para a gente analisar, mas com o Carlinhos Neves na frente, a confiança é maior da torcida. Ok, o Kit Bargas, lá da Web Rádio Galo, mandando um abraço para você, lá do Barreiro Preto. Ele está pedindo, depois você fará isso para nós, por favor, que você fizesse uma síntese de como é que foi o jogo treino de hoje, de ontem, aliás, e se você já observou alguma mudança no setor defensivo, que já foi até citado aqui pelo nosso Marcos Iguotti. Vamos falar agora de um assunto sobre o mercado da bola. Aliás, antes de falar do mercado da bola, deixa eu chamar alguns VTs que nossos telespectadores, nossos amigos fizeram e nos mandaram, e é importante a gente mostrar. Roda aí para nós. Boa noite, Orlando Augusto, tudo bem? Quem está falando é o Marcelo Leca, do bairro Fernão Dias, Belo Horizonte. Gostaria de fazer uma pergunta para o pessoal da mesa. A Rascaeta e Tiago Neves podem jogar juntos? Na minha opinião, sim. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, pessoal, no meio de campo. Aqui é o Silvio de Montespaixo. Eu gostaria de saber de vocês a opinião sobre o Fred e o Prato, jogarem juntos. Muito questionado isso. Gostaria de saber de vocês. Um abraço. Alô, Breno, te sigo no período. Um abração aí, amigo. Boa noite, Orlando. Aqui é o Liel que fala do bairro Nova Contagem. O Cruzeiro, na minha opinião, tem que contratar mais um zagueiro e um atacante para ajudar o Ramon Ávila lá na frente. Ok, muito obrigado. Então vamos rapidamente com as respostas aqui. O Silvio de Montespaixo perguntou se Fred e o Prato... O Prato pode jogar juntos. É, o Gostaria deu a opinião dele, mas qual é a sua? Eu acho que o que importa é a qualidade do jogador. Você tem dois bons jogadores de nível, como os dois, aí cabe ao treinador arrumar um esquema que possa adaptar os dois. Eu vejo aí que tem qualidade, muita qualidade, os dois podem se encaixar juntos. Mas a tendência, pelo que o Roger tem demonstrado aí nos treinamentos, é que, pelo jeito, ele vai optar aí pelo Fred. A Rascaeta e o Thiago Neves jogam juntos? Fácil. Eu gostaria, se eu fosse treinador, ter a Rascaeta e o Thiago Neves, dois jogadores talentosos, tranquilamente seriam escalados juntos. Mas a Rascaeta é como atacante ou como... Não, a Rascaeta é como meio, fazendo a faixa esquerda de campo. E o Thiago Neves, ele chegando pelo meio de frente, para arrematar, para fazer gols como ele fazia, pelo Fluminense, principalmente. Muito bem. Então, voltemos aqui à questão do mercado da bola. Elias está ou não fechado como atleta? Você sabe de alguma notícia de bastidores, meu caro? Eu sei que ele está muito mal lá no futebol português. Está mal, né? O treinador não gosta dele e, se depender dele, eu acho que ele quer vir embora. O Antônio Melani, nosso grande amigo Antônio Melani, grande jornalista, está bancando que o Elias já é reforço do Atlético. Está louco para vir embora. Como disse bem o Guiote, a conversa esquentou entre Atlético e Esporte. O Elias tem grandes chances de jogar no Atlético. Já está fechado, Breno? Não, fechado não. Até o Maluf já comentou isso, né? Mas a gente sabe do interesse do Atlético. Acho que a negociação está bem avançada. Tem como ponto positivo aí, talvez, o interesse do Elias de voltar, porque ele teve a filha dele que nasceu agora, né? Então, ele tem essa situação de estar querendo ficar no Brasil. E seria um grande nome, um grande reforço, realmente, que encaixaria muito bem ele no setor do meio de campo da Atlético. Essa questão de jogador que está fora, que está em outro país, quando retorna, uns dão muito certo, outros caem um pouco, depois recuperam. Isso é coisa que acontece? É normal ou não? É normal. Tivemos bons jogadores que foram para a Europa e voltaram porque não conseguiam jogar bem, né? Veja o Paulinho. Paulinho, saiu do Corinthians, super badalado, rodou e foi para para cima. O pessoal não está querendo o Ganso, mas não. Nem na reserva ele está lá. Nem na reserva. O Elias é um exemplo disso, né? Ele jogou muito pelo Corinthians, pelo Flamengo, mas quando ele saiu no esporte, ele não desempenhou o mesmo papel. Agora, será que vai voltar? Bem, essa que é a grande pergunta, né? E lá, no caso dele, por exemplo, o treinador do esporte não foi muito com o jeito dele, não. Ele não fica nem na reserva. Dificilmente ele aparece. Bom, mais do que o Cruzeiro, o atleta está batalhando para contratar, porque o Cruzeiro já fechou o elenco, né, Arthur? Olha, eu sinceramente não acredito nisso, não. Eu estou numa esperança, numa expectativa. Esperança, não. Acho que o melhor termo é expectativa. De que chegue mais alguém. Para o ataque, para a lateral direita. Eu acho que falta o lateral. Estão me perguntando sobre o William, né? Eu já falei do Internacional. Foi campeão aí pela seleção olímpica. O presidente do Inter já disse, está negociando ele com algum clube. Eu estou torcendo que seja com o Cruzeiro. Seja feita uma negociação que vem o William. O pessoal tem pedido muito lá na nossa página a contratação desse jovem lateral direito. E o Gago? O Gago é um jogador argentino. Especulações, Orlando. A gente escuta de todo lado. É outro jogador que teria qualidade para ser jogador do Atlético. Eu acho que essa situação de especulação nesse momento, eu, principalmente, prefiro nem comentar. Eu prefiro ver depois que o jogador chegar. São nomes todos que estão sendo comentados, como o Baeza também, que é do Colo-Colo. Grandes jogadores. Agora, cria-se uma ansiedade muito grande na torcida com essas especulações, né? Quantos jogadores podem, você sabe disso, Fábio, estrangeiros no mesmo time? Cinco. Cinco. Eram três, então mudou para cinco agora. O Gago esteve praticamente contratado pelo Cruzeiro há dois anos. O Cruzeiro chegou a enviar um emissário na Argentina. Ele estava no futebol espanhol e optou pelo Boca Juniors. Não quis vir para o Cruzeiro. Agora, é um jogador que tem um perfil um pouco diferente do Elias, né? Mais jovem, até mais versátil, pelo que a gente acompanhou. Não, mas o Gago está com seus trinta e um anos de idade já, viu? Já está por aí. Beirando trinta e um, trinta e já tem isso já. Ele passou pelo Vélez. Trinta anos que ele tem hoje. Pelo Boca Juniors está com trinta anos? Trinta anos. Então, mais novo do que o Elias. O Elias está com trinta e dois, trinta e três. Ele jogou no Real, jogou no Roma, foi revelado pelo Boca. Ele já tivesse menos de vinte e cinco. Agora, são todos os nomes comentados de altíssima qualidade, né? Isso a gente não pode dizer. São jogadores que se chegarem, qualquer um desses nomes citados aí, assumiriam, com certeza, de toleridade no time do Atlético. Então, isso, de certa forma, deixa, talvez, da torcida atleticana com uma certa tranquilidade. Mas cria-se a expectativa, né? Com o passar do tempo, com a proximidade do Campeonato Mineiro, da chegada desse reforço. Agora, a gente tem que lembrar que eu acho que o Atlético, principalmente o Roger, com esse espaço de tempo, está preparando o time, visando a Libertadores. Que começa só em março. Então, ainda existe um tempo aí para a chegada do jogador, né? A adaptação dele. É um prazo maior aí. É só aguardar um pouco, né? Ok, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre o time do Cruzeiro, que está se preparando, está quase que preparado, posso assim dizer, para o início do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro que vai enfrentar a equipe do Vila Nova, o manda do Vila, mas como não pode ter jogos com grandes times lá em Nova Lima, o Vila mandou o jogo aqui para o Mineirão. Quer dizer, já começa com problema o campeonato. Isso é mesmo problema, porque o Vila lá é um Vila. Aqui no Mineirão, contra o Cruzeiro, é outra coisa. Aconteceu do Cruzeiro muito maior, etc e tal. Bom, o Ítalo Miller, de Betinho, o que vocês acham do Galo, com as contratações feitas até o momento, e o técnico Roger? Já dentro do programa, já observamos isso. Agora que eu estou lendo, naturalmente, você já ouviu aí. Tiago de Ribeirão das Neves, gostaria de saber se o Elias vem para o Galo. Acabamos de falar aqui a respeito. Patrick e Guilherme Siqueira, com essa formação que o Galo está treinando, vocês acham que o Robinho dará certo como armador? Uma boa pergunta. Responde, Fábio. Ah, eu prefiro o Robinho um pouco mais livre para fazer gols, para chegar mais à frente. É atacante, né? Sempre foi atacante. Não dá para mudar de posição dele agora, mas é verdade. Mas nos treinamentos aí do Roger, principalmente no jogo treino ontem, o Robinho não assumiu essa função de armador. Ele está fazendo uma mobilidade muito grande dos jogadores e cada um reveza nessa função. Não existe aquele camisa 10 no time do Atlético. O Robinho jogou pela esquerda, depois voltou pelo meio, assim como o Luan foi para a direita, voltou o Maxwell. Existe um rodízio aí nessa posição. O Atlético ainda, apesar de ter o Cazares no grupo aí como um camisa 10, mas como no time titular ainda, o Robinho não está jogando nessa posição ainda não. Aliás, Galante, que essa é uma tendência do futebol moderno, de não termos aquele camisa 10 de ofício, de origem, as equipes modernas estão jogando assim, com homens de frente, se revezando ali na função. Bom, para encerrar, porque nós vamos falar do Cruzeiro, depois voltamos ao Atlético, tem o América para você também, torcedor, Jadson, está encerrado o assunto? É, o Jadson eu acho que é uma situação mais difícil, né? O mercado, competir com o mercado chinês, apesar que ele está querendo sair de lá, e com o elevado salário dele, a não ser que houvesse aí uma negociação, né? Eu não estaria negociando com o Corinthians, só que ele está pedindo 600 mil mensais, né? Ele ganhava, antes de deixar o Corinthians, 350. Está pedindo 600 pratas aí. É muito bem. Muito bem. Abraçando o Fábio Ramos lá no Belo Vale, nem os companheirão. Belo Vale? Isso, então o pessoal do Belo Vale aí, um abraço em especial para o Fábio Ramos, todo mundo assistindo o nosso programa. O Léo do Galo, lá da Pampulha, o Luan, jogando de atacante, é gente jogador demais, porque esse Atlético tem Cruzeiro também, mas cada hora você vê o nome aqui, e aí você lembra, puxa, como é que vai arrumar um time com tanta gente, né? É o mesmo caso lá no Cruzeiro. O Luan jogando de atacante do Galo do Cleito não renderia mais ao atacante do Galo? Eu acho que o Luan joga em qualquer posição ali no Atlético, do meio para frente, né? Claro. E o setor do Atlético tem mais concorrência, é o setor ofensivo do Atlético, né? O Luan é mais um, mas você tem Maxwell, você tem Prato, Robinho, Fred, Carlos, Cleiton, Yuri. Se todo mundo que o Atlético tem jogasse, tudo que sabe, o Atlético ia ficar um time imbatível, porque é muita gente de qualidade, mas a maioria não está jogando tudo que jogou um dia. Eu até digo que o principal reforço do Atlético é se o Roger Machado conseguir fazer com que o Cleiton e o Cazares joguem o que eles sabem jogar esse ano. Se ele conseguir fazer isso, o Atlético aí teria dois grandes reforços. Bom, é bom que o Luan também se oferece para jogar. Não, estou à disposição, qualquer lugar eu jogo, eu quero jogar. Até de volante, que é o menino maluquinho. Alexandre de Vinópolis, pergunte ao Breno sobre os volantes do Galo, acabamos de falar aí agora, visto que ano passado foi o pior setor da equipe, Márcio Bob de Conselheiro Lafayette, 4 milhões de euros por Elias, o Galo dispõe desse dinheiro, tendo em vista que não vendeu ninguém, o Galo está bem de finança, não é, Flávio? A gente sabe que está saneado, agora de dinheiro sobrando ninguém tem. O que você acha, Galo? Tem um orçamento, o orçamento do Atlético é em torno de 200 milhões por ano, vem de vários patrocinadores. Agora, quem está com a chave do cofre, sabe exatamente quanto tem lá, e quanto ele pode gastar, né? Muito bem, vamos voltar a falar do Cruzeiro então, porque por enquanto, o time não está mais no mercado, as portas praticamente, o Arthur ainda acredita que vem alguém, mas a gente não sabe. O técnico Mano Menezes fez uma análise do trabalho do clube, até agora. Vamos ver. O comprometimento dos jogadores na busca da melhor forma, né? Nossos níveis de treinamento estão muito bons, nós já andamos aí uma quilometragem muito alta em termos de preparação, a primeira parte da preparação que queríamos fazer, e é uma demonstração na prática do que eles pretendem para a temporada. Então, se dedicarem assim, se nós conseguirmos administrar a temporada dessa forma, né? Contando com quase todos os jogadores, com poucas lesões, nós teremos uma grande temporada, certamente. Muito bem. Rafael do bairro do Valdir Barros, estou ansioso para ver este novo time do Cruzeiro. Sei que está muito cedo para falar, mas acho que o brasileiro deste ano será do Cruzeiro. Fábio do Gutierrez, não sei porquê, o Mano fica insistindo em colocar o Cabral de titular. Romero é melhor. Quem vai ser titular? Romero ou o Cabral? É. O pessoal gosta mais do Romero, né? Pela entrega dele em campo, né? Aquela garra, velha garra argentina. Eu gosto mais do Cabral, que sai mais para o jogo, aquele jogo cadenciado. O Mano Menezes, me permita, eu estava acompanhando aí a entrevista dele, o Mano chegou para o Cruzeiro em duas situações difíceis, né? Tirar o time do rebaixamento. E conseguiu. Tirou nas duas, né? Agora, tirou nas duas. Agora o Mano Menezes está com a faca e o queijo na mão. Ele está obtendo os reforços e mais, fazendo o que ele gosta e todo grande treinador gosta. Quem não gosta? Tem uma pré-temporada. Ele está muito confiante. Ele, como grande líder que é, tem passado essa confiança para os atletas, está falando em possibilidades de título e tem que se falar realmente em títulos essa temporada, dois anos sem conquista, o torcedor não aguenta. A cobrança vai ser enorme. Mas essa pré-temporada faz com que o torcedor se anime e o Cruzeiro esteja muito forte para buscar os títulos. Essa torcida também do Cruzeiro vai cobrar. Vai cobrar e muito, né? Porque vieram os reforços, o Mano agora está com moral, com tempo para armar, enfim. E é um time caro, né? O Cruzeiro gasta muito, o gasto do Cruzeiro esse ano, de 2017, aumentou muito em relação a 2015, 2016. Então, é time para realmente ganhar títulos. Não sei quais, mas é para ganhar. Almir do Bairro Lindeia, perguntando se o Cruzeiro ganha títulos esse ano, a gente pode dizer que a torcida está confiante. Eu vi aqui alguém do América. Onde que está, meu Deus? Depois eu vou procurar aqui, porque é muita, são muitas e muitas e muitas e muitas mensagens. Bom, então, nós vamos fazer um rápido intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Vamos falar do Coelhão, vamos falar da arbitragem, o Coelho também se preparando. Vamos ver se o pessoal aqui acredita no trabalho do Anderson Moreira, que aliás estava esse final de semana, lá na fazenda dele, em Fortuna de Minas. Ele é bobo não, hein, Anderson? E o América contratou muita gente. Vamos analisar isso com quem conhece, que são os nossos convidados. Tá bom? A gente volta daqui a pouco. Antes da bola rolar, não são só os jogadores que se preparam. Os árbitros também têm pré-temporada. Instruções técnicas, físicas, avaliações técnicas e físicas, além das instruções, para que os árbitros estejam preparados para o início do Campeonato Mineiro e entrem na competição, já como os atletas, né, que fazem essa pré-temporada e têm essa preparação. O treinamento consiste em duas etapas. Uma teórica e mais voltada para os conceitos de arbitragem. Aqui, os árbitros e seus auxiliares se atualizam sobre as novas regras do futebol. E essa pré-temporada, ela vem exatamente a reciclar, a trazer novas informações no que se trata, a emenda nas regras que foram muito abrangentes em 2016, bem como a situação da dinâmica e mecânica de arbitragem para a tomada de decisões. Já a outra etapa reúne as partes física e prática. Esta preparação é feita dentro de campo. O árbitro hoje, ele percorre de 12 a 14 quilômetros por partida. O árbitro corre mais do que o atleta. Então, realmente, ele tem que estar bem preparado para acompanhar o ritmo do futebol. Neste ano, a idade máxima para atuar como juiz ou bandeirinha subiu para 50 anos. Mudança que não deve ter muito impacto na arbitragem mineira. Esse limite de idade, ele não vai mais existir, né? E, claro, o árbitro que tiver acima de 45 anos, ele vai ter que ser avaliado fisicamente e tecnicamente. E, estando apto, não há por que proibir ou evitar esse trabalho desse árbitro. E os árbitros? Será que eles têm algum recado para os torcedores neste início de temporada? A gente tenta, assim, ao máximo evitar os erros. Então, quando tem o erro e tal, não é porque a gente quer favorecer um time ou outro time. A gente é humano, vai errar, mas a gente sempre busca o melhor. Tá aí a Fernanda, que já esteve aqui no nosso programa, fez um sucesso muito grande, porque deu boas opiniões e tudo mais. Tá preparada. Você viu o que ela falou lá? A arbitragem? É. Olha, eu acho maldade com os árbitros, porque os árbitros são muito criticados e ninguém olha as condições de trabalho. Lógico, a federação tenta fazer o trabalho dela de pré-temporada, de reeducação, botando todo mundo para ler novamente as regras, né? Faz o trabalho que tem que fazer, o psicológico do árbitro de trás é muito importante também. Agora, eu não acredito que o auxiliar ou o árbitro, ele erra porque ele... Eu acho que ninguém consegue entrar num jogo e falar, eu vou errar por esse time. Eu acho que eles não pensam assim. Eles erram porque são realmente lances difíceis. A gente costuma ver na televisão, né, Arthur? Eu acho que três, quatro vezes, aí eu acho que é pena, eu acho que não é pena. Isso é normal. Imagina para o árbitro que está correndo ali. Você acha que a gente deveria ter a questão da... Ah, urgentemente. ...da televisão? ...da televisão. do árbitro. Interessante. É a responsabilidade do árbitro, né? Você quer falar alguma coisa, Arthur? Não, exatamente isso. Eu sou totalmente favorável ao recurso da televisão. O Guiotti citou bem. Às vezes você está na cabine lá, a gente tem ali, né, o vídeo, né, ao nosso favor, para tirar uma dúvida, esclarecer um lance e a gente não consegue... Uma, duas, três, quatro, cinco vezes e a dúvida permanece. Você imagina o árbitro, é... Tem que se ter o recurso à discussão. Eu acho que o principal ponto, né, eu vou chover no molhado, que a gente sempre fala aqui, é a questão da profissionalização do árbitro. Enquanto não houver essa profissionalização, que ele tenha esse único carreira, seja ser o árbitro de futebol remunerado de uma maneira certa, a coisa eu acho que melhoraria bem. Hoje o árbitro de futebol, ele tem outra função, outro cargo, ele tem outra preocupação, outro psicológico, ele leva para dentro de campo, e não trabalha só com isso. Então, eu acho que, claro, essa preparação é muito boa a gente ver, mas existe uma outra que deveria ser preparada aí para ele. Muito bem. O Bruno Max de João Pinheiro parabeniza a todos pelo belo programa, estou na expectativa de um bom ano para o Cruzeiro. Abraços para Arthur Moraes, sou fã dele. Um abraço, obrigado. Eu também sou. Você falou da Fernanda há pouco, vai ser uma atração também à parte, então, né? Ela tem outras mulheres, não é só ela, não viu? Boas de serviço lá na bandeirada. Linho de Leopoldina, tem um garoto de 18 anos que foi para o time profissional, e o mano convocou para o time profissional. Ele se chama Lucas Ventura, não sei quem é, honestamente, que vai estourar no Cruzeiro. Ele machucou, inclusive. Machucou, né? Machucou, está machucado. Ok. O Marcos de Varginha, quanto ao elenco do Cruzeiro, vocês acham que consegue disputar algum título, entre eles, Copa Sul-Americana? Não, o Cruzeiro é contigo, que está armando, tem condição de ganhar. O pessoal do Palmeiras, o Campeonato Brasileiro, tudo vai disputar, assim como o Atlético tem também. Os jogadores do Palmeiras fizeram uma enquete lá, né, dos clubes, nessa temporada, qual... apontando os grandes clubes, equipes que se reforçaram, o pessoal do Palmeiras, claro, botando fé no time deles primeiro, pelos reforços que foram adquiridos, e colocando lá em segundo plano o Cruzeiro, apontando o Cruzeiro como uma das equipes, este ano, que vai dar trabalho. Muito bem. E a gente fala assim, Marcos, você fala Atlético, Cruzeiro, Cruzeiro, Atlético, o América. O América não tem time para entrar em campo, vencer e ser bicampeão, né, já na próxima rodada, o América já começa jogando fora de casa. Aliás, vai jogar quarta-feira, quinta-feira, contra o Ceará, pela primeira liga, que também fez dois jogos treinos esta semana. Na quinta-feira, o América venceu o ideal de Patinga, por seis a zero. Gols de Hugo Almeida, e também teve mais gols aí de Mateuzinho, etc. O América está preparado, meus amigos, para disputar o campeonato 2017, com tanta contratação, Marcos Guiotti. Tem que estar, né, tem que estar. Acho que foi feita aí a reformulação do elenco, né, fez algumas mudanças também na comissão técnica, na diretoria do América, na forma de trabalhar, na forma de pensar, e aproveitou o que tinha de melhor do ano passado, com esses reforços que chegaram, para tentar montar um bom time. O América vai defender o título, acho que tem condições de brigar, sempre briga com o Cruzeiro Atlético, agora eu não sei se a força do elenco para a segunda divisão, é preciso dar uma observada melhor nesse trabalho que está sendo feito, acredito muito no treinador americano, acho que conhece bem o futebol mineiro, trabalhou muito bem na base, saiu de Minas Gerais para aprender mais ainda, volta um pouco mais experiente, eu acho que de repente surpreende, mas a minha preocupação com o América não é nem campeonato mineiro, é campeonato brasileiro, acho que o América tem que voltar imediatamente para o brasileiro da Série A, porque esse negócio sobe um ano, fica cinco, seis, sete, oito, fora da vitrine principal do futebol, isso é ruim para o América. Nós temos que montar um time para isso. E da vez passada, eu citei, principalmente o que comentou há pouco aí, o companheiro Guiotti, sobre o Anderson Moreira, eu acredito muito no trabalho, na seriedade, na competência. contratar doze jogadores, um time inteiro, naturalmente que o time inteiro não vai jogar, porque tem lá o goleiro, por exemplo, o João Ricardo, que é excelente, entre outros jogadores, mas contratar doze, se contratou, o treinador pediu também, Leandro, deve ter indicado, ele não ia. Mas parece que esse ano, Orlando, Arthur, Guiotti, Galante, o América teve mais critério para contratar. São jogadores de mais qualidade técnica. Agora, se vai dar certo, O América contratou os jogadores no ano passado, que nem jogaram, ficaram aqui três, três, o problema do América vai ser realmente ter um conjunto, porque desse time que treinou esses dois jogos treinos aí como titular, três jogadores apenas são remanescentes aí do ano passado. Foram treze contratações. Alguns nomes, como o Renan Oliveira, o Alex, que foi emprestado pelo Atlético, são nomes conhecidos. A torcida conhece, o próprio Hugo, que foi do Juventude, o Agarió, o São Bons, o Marion também, que passou pelo Atlético. Agora, tem que ver, se o Anderson vai ter tempo para poder fazer o conjunto funcionar. Aquela coisa de dar liga, porque o América está com esse praxe de todo ano trazer vários, um pacote de jogadores, só que na hora que a gente vê para acertar dentro de campo, pode ter qualidade individual, mas de conjunto, o América deve. Mas o América tem que usar o campeonato mineiro como base para ele. Sim. Experiência para o brasileiro. Eu estava dizendo. Não pode fazer como ano passado, né, Guiotti? Faz um pé de um time manda embora e ainda tira os jogadores que não levam o mesmo time para o mineiro. E mesmo vencendo o mineiro para o ano passado, cometeu um pecado mortal na minha avaliação. Acreditou que aquele time que venceu o mineiro iria suportar a temporada. Mas tem uma hora de SLA. É um nível muito diferente. Eu acho que o América tem que aproveitar esse campeonato mineiro. Dada a situação, foi campeão ano passado, quer ser o Bi, não é natural que tenha esse pensamento, que tenha essa vontade. Mas esquece essa questão de Bi. Aproveita, como mudou muita coisa, aproveita para fazer o teste. Vamos testar o time para pensar no futuro, pensar mais à frente. O título é a consequência do bom trabalho de início de temporada. Acho que a visão inicial do Anderson tem que ser essa. Tem que tentar arrumar um time visando o campeonato brasileiro. E se a gente pode dizer que começou bem, começou mantendo o Anderson. Acho que isso aí foi uma decisão acertada. Mesmo tendo caído para a segunda divisão, ter mantido o treinador já é um grande ponto. A reta final dele no Brasileiro foi muito boa. Se tivesse mais campeonato, não vou dizer que escaparia, mas ele fez o América mudar a postura do América na reta final do Brasileiro do ano passado. Não tenha dúvida. O técnico Tite convocou a seleção brasileira para o jogo da amizade. Este jogo será realizado na próxima quarta-feira para o amistoso contra a Colômbia. Então, os atletas, quatro atletas atuam aqui em Minas Gerais. Essas convocações de Minas foram justas, Arthur? Eu acho que sim. O Henrique é o grande jogador lá do Cruzeiro, né? Merecida. O que você achou? Acho que o Tite aproveitou para dar um prêmio aos jogadores que já tiveram bons serviços prestados ao futebol brasileiro, né? Buscando ou dando esperança de seleção para aqueles que já estavam quase pensando em terminar a carreira. Lá no Atlético, felicidade, três, né? Três jogadores, né? O Marcos Rocha, o Fábio Santos e o Robinho foram uma convocação só de jogadores que estão no Brasil, né? Como o Guiotti disse, então, pegou-se aí um patamar olhando o que foi feito no Campeonato Brasileiro. Eu acho justo. Talvez aí um questionamento pelo Marcos Rocha de não ter jogado vários jogos, mas eu acho que foi um prêmio para ele por tudo que ele já fez. Não pelo que ele vinha jogando porque a temporada dele ano passado não foi tão boa. O melhor lateral do futebol mineiro acho que quatro, cinco anos seguidos. Vamos ver Diego e Robinho que vão se reencontrar, né? Diego Souza de volta também. É, Diego Souza. Mas isso aí, a gente sabe que essa contratação foi para o jogo da Nisade mesmo, né? Depois a coisa muda. Bom, uma notícia que nos pegou de surpresa sexta-feira, ficamos muito tristes, né? O falecimento do técnico Casalberto, professor, que morreu aos 77 anos e nos deixou realmente um legado muito grande. O treinador foi campeão brasileiro pelo Guarani em 1977. Deixou saudades dos torcedores do América, do Atlético, do Cruzeiro e do Vila Nova também que ele foi treinador lá. Aí, então, o professor Casalberto passou o meio-dia, deitou... Foi o campeão brasileiro no Guarani, né? Foi o campeão brasileiro? 78. Ah, foi 78? Ele é o ídolo do Guarani. Colocaram em 77, em 78. Mas o professor, o Casalberto, ele passou o dia, ele já foi operado agora em dezembro, é verdade, mas passou o meio-dia, dormiu, deitou, dormiu, e morreu. Aí, ele teve uma passagem muito boa também no futebol português, né? Foi bicampeão português pelo Porto, né? E seleção brasileira, foi o treinador daquela... O profissional renomado, reconhecido... O Olimpíada de Seul, em 88, ele comandou aquele time que merecia o título, mas bobeou contra o Norte. Recentemente, até o Tite o homenageou aí no jogo da seleção brasileira com a Argentina, aqueles 3 a 0, pelas eliminatórias, né? O Carlos Alberto esteve presente lá ao Milherão, se não me falha a memória, porque o Tite foi jogador dele nos tempos justamente de Guarani. Uma grande perda, deixa muitas saudades e um legado, né? Porque foi um grande profissional. Era muito divertido a resenha com ele, né? O papo no caso aberto... E uma passagem significativa também pelo Cruzeiro, não resta dúvida. Abraçando o Besnaguinha que está assistindo o nosso programa, o nosso Luiz Henrique dizendo que está de volta amanhã aqui à casa, isso é muito bom. E muitos, centenas e centenas de mensagens, mas fica difícil atender todo mundo, tem que ser mesmo na sorte. Deixa eu pegar mais um aqui, Rafael de Mário Campos, escalação do Cruzeiro, Fábio Dedé. Dedé. Não vai ser escalado agora, né? Não tem condição. E ainda vai demorar mais um tempinho aí, mas é titular, né? Recuperado, tranquilamente. O Ricardo Santos e o Ivan não satisfeita em dar a oportunidade. O Tinga promove também o inexperiente Klaus. O Ricardo, eu não concordo com você. Acho que o Tinga tem condição de fazer um bom trabalho, é inteligente, é estudioso, foi um ótimo jogador. E o Klaus, todo mundo tem que ter a primeira oportunidade. O Tinga é bem relacionado, o Tinga é bem relacionado. Eu já falei, no mundo da bola, é querido pelos jogadores. É um cara sério, é um cara sério. Preparou. Agora é hora de ter paciência, dá uma oportunidade, né? Para encerrar, o Campeonato Mineiro, tem favorito? Ah, sempre tem. Quem? Cruzeiro Atlético. Tá bom. Saiu bem. Você, Arthur. Vai apostar no Cruzeiro, né? Você é direto. Cruzeiro. Cruzeiro campeão mineiro nessa temporada. Tem favorito? É claro que tem entre Atlético e Cruzeiro. Não se negar. O problema é o seguinte, o Atlético vai se dedicar mais a Libertadores, né? Até vai se preocupar com a Libertadores, vai jogar Libertadores sempre com seu time principal e vai depender da hora de enfrentar os grandes aqui no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro e a América. Mas eu acho que tá mais pra Cruzeiro esse ano. Pra você, eu também acho isso. Vamos também ter que aguardar, o Atlético ainda precisa de mais um reforço que tá vindo aí, mas eu acho que essa questão do calendário pode pesar, a gente não sabe se o Roger vai priorizar ou não o Campeonato Mineiro e o Cruzeiro, né? Com o trabalho do Mano Menezes firme e forte e com essa exigência da torcida de estar há dois anos aí sem chegar, né? Uma cobrança maior. O pessoal tá apertando o Thiago Neves? Corre o perigo dele não estrear, ainda depende da documentação, tá agarrando aí. Fábio Vital, da Rádio Convidência, muito obrigado, prazer tê-lo aqui. Arthur Moraes, sempre bem-vindo. Um pedacinho que a galera gosta. Nosso Marcos Guiotti, goste sempre. Bredo Galante, obrigado pela sua presença, todos foram muito importantes pra nós, como sempre são, os nossos companheiros todos que frequentam aqui o meio de campo. Muito obrigado, um bom resto de domingo, uma boa noite, amanhã, 12h30, meio-dia e meia, aqui no Jornal Minas, primeira edição. Estaremos presentes para falarmos de futebol, de esportes, em especial dos nossos clubes mineiros, nesta preparação. O Campeonato Mineiro começa sábado que vem, hein? E a homenagem àqueles que se foram numa expectativa muito grande, porque saiu aqui da casa esta, como eu diria, essa ideia, exatamente, disso aí. Tchau, gente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.